Qual é o canal mais fantástico do YouTube? Com certeza é o canal Gabiruta. Atenção passageiros com destino a Silva. Vai começar o primeiro episódio de Astroneer. Lançamento autorizado. Avush. Aterrissamos em Silva. Quase nada de oxigênio. Planeta completamente virgem. Então o que nós precisamos é de muitos recursos. O meu aspirador de pó. Como esse jogo se trabalha muito. Então vamos ser rápidos nessa primeira parte. Então acelera. Para que você tenha sucesso nesse jogo precisa adquirir centenas e milhares de bytes para liberar. Por exemplo aqui está cinza. Eu libero ali e já posso construir um fundível. Só que o fundível eu não posso construir agora. Porque eu nem tenho nada para funder. Viagem a Tumasho. Viagem a Tumasho. Olha só isso. Nossa mineração de bytes já está ali a todo vapor. Porém já temos muitos bates. Eu preciso de um carrinho para buscar lacocitas. De lacostas. Isso. Não tem nem cosquinha nos bytes. Isso aqui composto de alumínio. Então vamos lá ver o que precisa para fazer. É o nosso trator. Ah é aqui. Dois alumínios. Então eu preciso de alumínio fundível. Para fazer o alumínio. Vou ter que procurar alumínio. Vou ter que me embrenhar nas profundezas desse planeta chatolino. Então vou fazer um túnel. Um mil a nós depois. É matéria-prima para alumínio. Quer ver? Laterita. Agora vamos embora. Espera aí o alumínio. Deixa eu ver quantos que é que precisa ali para o trator mesmo. Um alumínio e um composto. Espera aí. Andale. Isso que demora. Minha energia não está muito boa. E? Está fazendo. Está fazendo. O tratorzinho já está quase pronto. Já vi isso. Colocar o tratorzinho aqui. Cabum. A gente pode pôr esse aqui para a luz solar. Isso. Já está carregando. E no próximo episódio a gente continua com a história. De onde parou. Bele? A gente pode pôr esse aqui para a luz solar. A gente pode pôr esse aqui para a luz solar. A gente pode pôr isso aqui para a luz solar. O Old Spice Danger Zone, trust me, you'll smell like you have nothing to worry about. You smell like you look amazing. Amazing, I know. Introducing Old Spice Danger Zone with all-day odor protection.